Aí, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na Forever. É, quando a Debs e a Sintz estavam aqui em São Paulo, a gente foi... a gente morou na Forever 21. Bom, elas chegaram no sábado e foram embora na segunda-feira. A gente foi na Forever no sábado, a gente foi na Forever no domingo e a gente foi na Forever na segunda. A gente fez a louca na Forever, parecia que eu não morava em São Paulo. Porque assim, a Forever que tem aqui em São Paulo, ela fica meio fora de mão, ela é um pouco longe da minha casa. Então, foi a segunda vez que eu fui lá, então eu tava tipo surtando junto com elas. Então, eu comprei bastante coisa e vocês vão perceber que eu tô numa tendência meio floral, só tem flor aqui dentro, basicamente. Mas está aqui minha sacolinha. Deu uma sacolinha razoável, mas eu não comprei tanta coisa quanto aquelas duas loucas. Então, vamos começar para não ficar muito longo. Bom, eu comprei essa legging super maravilhosa, que ela tem essa estampa floral. E, gente, eu tô amando o floral, vocês não estão entendendo. E tem uns tons de rosa, laranjinha, salmão. E essa calça é linda. E como eu tenho perna grossa, eu gosto de usar legging, porque fica mais fácil, né? Jeans, às vezes, tem que, tipo, ui, entra! Então, anyways, eu paguei R$34,50 nessa calça. Todas as le... a maioria das calças legging que tem lá é R$34,50. E essa aqui é o tamanho G, tamanho L. Mas, ela ficou um pouco apertada em mim. Ficou mais apertada do que o normal. Porque, geralmente, as Gs de lá ficam boas em mim. Essa aqui não ficou tanto. Então, eu não sei se eu vou esperar eu emagrecer um pouco. Ou se eu vou lá trocar. Porque ela também ficou curta. Um pouquinho curta. Então, só dá pra usar ela se eu usar com coturno. Enfim, eu vou ver o que eu vou fazer com ela. Mas, eu espero que eu encontre outra igual. Porque eu me apaixonei muito por ela. E eu tô comendo cabelo. Continuando nessa vibe de legging. Eu também comprei essa aqui. Floral! Só que ela tem... ela é mais colorida. Ela tem azul, rosa, vermelho, laranja. E tem o fundo preto também. Ela é muito maravilhosa. Também foi R$34,90. Oi, R$50,90? Não sei. E ela também é L, G, whatever. Linda, maravilhosa. Amo leggings. Mais flores. Eu comprei essa saia. Linda, linda, linda. Ela ainda tá com preço. Uhul! Ela é de flores, como vocês podem ver. É super mega, super fofa. Ela tem esse corte mais reto. Ela não é tão... liçada. Porque eu falei prensada no outro vídeo. Mas ela é super fofa. Vai ficar uma gracinha no corpo. E ela tem um elástico aqui. Tem um tecido super bom. E ela foi R$41,90. Um preço super justo. E eu paguei... Oh, paguei não. E o tamanho dela é G. Bom, vocês sabem que eu só comprei flor. Tem mais uma saia floral. Gente, sério. Eu não sei se eu tenho algum problema com flores. Bom, problema eu realmente não tenho. Mas estou meio fissurada por flores. E, gente, essa saia causou uma invejinha na Cíntia. Que vocês não estão entendendo. Ela desejou que essa calça pegasse fogo. Que ela fosse cortada. Porque ela não encontrou uma do tamanho dela. Você não encontrou do meu. Que é tamanho G. É tamanho grande, né? Ela tem esse tecido que eu não sei como é que ele é. Mas tem esse tecido bem... Tipo cedinha, só que não. Daquelas camisas. Enfim. É muito gostoso. Tem forro. Um forro bem legalzinho. Então... E ela é azul. Não sei se no vídeo dá pra ver que ela é azul. E não preta. Mas o fundo dela é azul. E ela tem rosas. Rosas. Rosas, rosas. E é muito linda. Muito, muito, muito linda. E ela é toda pregadinha. Toda plissadinha. E, gente, sério. Eu me apaixonei por essa saia. Eu também paguei nela R$41,90. Ou foi perto de R$50. R$47, alguma coisa. Mas eu não paguei mais do que R$50 nessa saia. E valeu super a pena. Porque é uma saia linda. De boa qualidade. E eu falei... In love, in love, in love. Bom! De flores. Acabou por hoje. Finalmente. E está acabando já. Não comprei tanta coisa assim. Eu comprei uma blusinha básica. Pra usar no dia a dia. Lá na faculdade. Pra compor look. É uma peça muito básica mesmo. Ela tem um tecido muito gostoso. Muito levinho. Ela é um cinza. Só que o tecido é riscadinho. Então, é cinza, cinza escurinho. Com branquinho. Mas tudo muito sutil. Tem um bolsinho aqui. Nada demais. E eu acho que eu paguei R$28 nela. Por aí. Não... Era o que eu estava conversando com as meninas. Esse preço é ok. Se você for numa Renner. Se você for numa Riachuelo. Você vai pagar R$28 numa camiseta assim. Só que pra Forever é caro. Porque, por exemplo. Tem calças de R$35 e blusinhas de R$28. Então, tem coisas na Forever que você não consegue entender. Mas é a vida. Enfim. Eu comprei esse cropped também. Ele é super soltinho. Tem um tecido super maravilhoso. E ele é super cavado. Ai, meu Deus. Não consigo abrir. Ele é super cavadão aqui. Sabe? No suco. Enfim. É lindo. Delicioso. Ai. Tô louca pra usar muito ele agora no verão. Porque ele é super soltinho. Dá pra usar tipo de vários jeitos. E como as calças são mais cintura alta. Fica lindo, gente. Eu já usei. Eu amei. Eu fiquei maravilhosa. Outra peça que a Cintia ficou com muita invejinha. E ela falou. Como você não me mostrou isso? Só que, né. Como eu falei no vídeo dela. Isso aqui eu encontrei tipo no chão. Alguém deve ter pego. E deixou cair. Aí eu. Já peguei. É minha. Porque eu não sabia onde tava isso. Eu amei. E eu também deve ter pagado uns 28 por aí. Não passou disso. A última peça de roupa foi esse cropped também. Que é igualzinho a um que a Debbie comprou. Só que a Debbie comprou azul escuro. E eu comprei nesse tom de salmão, pêssego, whatever. Que era pra fazer parezinho. Ou com a minha calça. Ou com a minha saia. Porque eu achei que a cor combinava muito. Então eu ia fazer looks muito fofos. E esse tá com preço ainda. Eu paguei R$24,90. Também o preço ok. Nada muito extraordinário. E por último eu comprei alguns acessórios. Alguns não, né. Dois. Primeiro eu comprei o acessório mais fofo de todo o universo. Que é esse lacinho. Eu me sinto a Ariel com ele. Gente, é muito fofo. Dá um contraste muito lindo no meu cabelo. Sério. Eu amei esse laço. As meninas amaram esse laço. Todo mundo amou esse laço. Esse laço é muito fofo. E eu paguei ou R$5,00 ou R$6,00. Ou foi R$4,90 ou foi R$5,90. Muito baratinho. E gente. É o laço mais fofo do universo. Olha isso. E por último. Mas não menos importante. Eu comprei esse colar. Babado. Super. Diferente de tudo que eu já sei na minha vida. Porque eu não sou uma pessoa muito de acessórios. Mas eu estou tentando entrar nesse mundo agora. Então. A Debbie comprou esse colar no primeiro dia. E esse colar, gente. Ele era R$28,50. E eu paguei R$7,50. Então. Valeu muito a pena. Aí a Debbie comprou no primeiro dia. Eu olhei. Nossa. Que lindo, né. Mas deixei quieto. No domingo. A gente foi lá. Junto com a Kel Guimarães. E aí a gente estava na fila do caixa. Aí eu e a Kel. A gente ficou olhando pra esse colar. Aí a Debbie. Gente. Leva esse colar. Esse colar é lindo. Esse colar é super barato. Leva e ponto. Então. Eu comprei. Então. Eu, a Debbie e a Kel. Vamos fazer par de vasos. Porque nós temos o mesmo colar. Mas gente. Sério. É lindo. Também tinha ele numa cor mais salmão. Mais laranjinha. Só que aí não combina muito comigo. Porque meu cabelo é vermelho. E não ia ficar muito bom. E essa cor, gente. Eu amo essa cor com vermelho. Sério. Eu acho que contrasta muito. Eu acho muito lindo. Então. E ele faz esse barulhinho. Que indure calho. E. Foi isso. Essas foram todas as minhas compras na Furex. E. Ai. Eu adorei, gente. Comprei muita coisa. E eu precisava já mesmo. Dar uma mudadinha no meu guarda roupa. Então. Deixei tudo com flores. Bem verão. Bem primavera, verão. Bem aquela coisa, né. Dei a louca das flores. Mesmo. Agora chegou a hora dos descitos. Vamos lá. Porque tem muitos descitos pra dar hoje. Bom. Primeiro um beijo super especial pra G. Underline. 150. Não. Não sei ler. Um super beijo pra G. Underline. 1530. Um super beijo pra Bia Lima. Bia. Underline. Lima. Underline. Um beijo muito especial. Mas tipo. Esse é o mais especial de todos. Pro Caio. Caio de Souza. E. Pra amiga dele. Internacional. Laura Cipriano. Esses dois palhaços. Eles estudavam comigo. Eles faziam química comigo. Então. Eles vieram me zoar no Instagram. Então um beijo seus bovões. Um beijo também. Pra Dai. Underline. K. Pra Kimunhoz. Munhoz. Que isso? Pra Kimunhoz. Pra Juliana P. Underline. M. Pra Nick Devoi. 12. Pra Brux Capelete. Pra Vahorst. Sou muito boa de pronúncia. De pronunciation. Tô muito boa. Pra Monique Jardim. Wai Rangel. Vitória. Underline. Sanguinete. Pro Eu Matheus. Pra Eu. Sou seu fã. Então beijo Matheus. Beijo. Pra Belly DeMelo. Pro Kevin Jordão. Beijo Kevin. Pra Yasmin Oliveira. Pra Bru. Souza. Pra Por Favor Pan. Gabs Abdala. Pra Laila Fernanda. Fofíssima também. Que eu conheço há muito tempo. Desde a época do Orkut. Um beijo pro Ismael Rodrigues. Pra Malik Manfres. Que acabou de falar aqui. Que o nome é Thaís Almeida. Pra Mariana Borges. Pro Neto Seabra. E pra Aniele Magnani. Que eu conheci lá naquele evento de blogueiras. Do CB Bloggers aqui em São Paulo. Ela é de Minas. Acho que ela é de Minas. De Minas. Então beijo. Linda. E acabou. Quer dizer. Não acabou. Mas tem muito. E vou ficar aqui pra sempre. E o último aqui. Pra Nat Rodrigues. Que falou que o sonho dela é ser webdesigner. Então vem aqui pro clube dos webdesigners. Amiga. Então é isso gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessas novidades aqui. Que eu comprei na Forever. Me conta nos comentários. Qual foi a peça que vocês acharam mais legal. Mais legal. Me conta aqui nos comentários. Qual a peça que vocês acharam mais legal. E comenta também sugestões de vídeos. Comenta se tá legal o canal. Se tá legal o blog. Se tá legal isso. Se tá legal aquilo. E acho que é isso né. Não se esqueça de dar um super joinha nesse vídeo. Porque é muito importante. Meu nariz tá coçando. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal. Caso você ainda não seja inscrito. Se você surgiu nesse vídeo do nada. Seja muito bem vindo ao meu canal. Meu nome é Gades. E esse é o Floquetando. E seja bem vindo. Um super 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 beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.